Eu sou Bruna Gerta Nogueira. Tenho 27 anos. Comecei a engordar depois de 6 anos. O tempo foi passando, eu só fui engordando, engordando, até que eu cheguei, assim, muito obesa. Antes eu tava demais, assim, comendo demais em casa. Eu acordava, ia pro sofá, já ficava até a noite. E quando a gente tá numa situação dessa, a gente nem sonha se tem mais, né? A gente não tem mais sonhos, acaba ali. Mas, ai Deus, é tão bom na minha vida que hoje, graças a Deus, eu tenho sonhos, muitos sonhos, é objetivo lá na frente, sabe? E em menos de um ano de acompanhamento profissional, ela conseguiu eliminar 105 quilos. Nesta história, nossa próxima categoria é a categoria superação. Quem vê nossa homenageada sorrindo e conversando animadamente com outras pessoas, quase não acredita que ela é a mesma de meses atrás. Ela tinha, alguns meses atrás, essa moça, ela tinha 280 quilos. Em alguns meses, ela não conseguia nem se expressar direito, não é mesmo, Dani? Tinha dificuldades para olhar nos olhos das pessoas. Evitava conversas e não ficava feliz em frente ao espelho. História de superação. Exatamente, porque agora com mais de 100 quilos a menos e um espírito ainda mais leve, a jovem de apenas 27 anos é o reflexo da alegria e também de um exemplo de determinação. Entrou em junho de 2017, no ano passado, no Centro de Vida Saudável, o Cevisa, onde continua até hoje a receber o tratamento. Não foi nada fácil, mas hoje ela está aqui para provar que tudo é possível quando há força de vontade. Ela perdeu mais de 100 quilos. Nós vamos conversar com ela aqui agora. Nós convidamos ao palco, com uma salva de palmas, um exemplo de superação, Bruna Santos Cardoso. Vem fazer uma foto aqui, ó. Bruna. Boa noite. Tô envergonhada. Ah, eu queria agradecer primeiramente a Deus porque eu sei que hoje não tem nem o que falar, né? É por ele. Mas nessa jornada veio muita gente comigo e tá muita gente comigo, né? Eu não cheguei aqui de paraquedas. É uma escadinha. Mas a minha família nunca desistiu de mim. Só agradeço. Meus amigos de Artuque sempre torceram por mim. E não é fácil. É uma luta, né? Eu costumo dizer que eu mato um leão por dia, mas eu tenho que deixar um amarrado hoje pra matar amanhã. Nunca vai parar, né? E agradecer o pessoal do Seviza. Não ganhei amigos, ganhei uma família. Eles não olham o seu problema. Eles olham a sua alma, né? Desde a recepção... Até o último departamento de lá. A minha... O doutor Elson, né? Porque eu acredito que quando ele pegou o meu caso, eu costumo dizer que ele deu um tiro no escuro. Não sabia o que ia acontecer. Mas hoje eu quero falar pra ele que ele não errou esse tiro, né? Ele acertou. E a minha mãe que tá ali também, do coração. A Marilza. Ela mexeu muito na minha mente e veio só pra, assim sabe, pra fazer melhoras na minha vida. Aquela vez eu enxergar, não ficar olhando pro meu problema, né? Mas sim, enfrentar esse legado ela vai deixar comigo. Se um dia ela for embora, esse legado vai ficar pra sempre. Falar com o problema e enfrentar. Ai, acho que é isso, né? Uma salva de palmas pra Bruna. Um exemplo de superação aí pra toda a nossa região. Bruna, muito obrigado. Realmente um exemplo de superação que vem aí servindo como exemplo em toda a nossa região. Né, Dani? Isso mesmo, e não acabaram os homenageiros. Tchau.